E o filme conta um pouco aspectos históricos da vida dele, coisas que ele fez que não são tão conhecidas, que foram varridas para baixo do tapete. Duque de Caxias, não sei. Ele era um general português, servindo no Brasil, e foi um dos formadores do Exército Nacional, e as homenagens são devido a isso, as conquistas. Um herói? No caso, eu posso falar a pessoa que já morreu? Tiradentes, Pedro Álvares Cabral, porque descobriu o Brasil. Não me lembro agora. O nosso país precisa de heróis? Com certeza. Precisa para que a gente dê valor ao nosso país. Tendo os heróis que nem agora foi iluminado aquele presidente lá da... Esqueci o nome dele? Não teve um cara que ficou majoritário lá na... Esqueci o nome dele. Monumento? Quem? Bom, ele está um Sena. Pronto. Não tem outro. Meus heróis. Os meus atuais heróis. O atual ministro, o Supremo Ministro da... Deu branco agora.